Música Vai, vai, vai Baixa a cabeça, fique tranquilo Basta a mão azul Vamos, vamos Na frente, na frente Isso, nove Isso, dois Boa, boa Vamos, dois Aí, isso, sai, sai Um, dois, um Aí, aí Fecha aí, fecha aí Vem aqui, nega Agora, um Fecha aí Você para, você para, você bateu Cuidado com as costas da mão E aí Falei 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 Falei, falei, falei Falei, falei Falei Falei, falei Falei, falei, falei Calma, calma É isso aí, é só isso aí Isso Entra no diante dele, cara Vamos 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 Quero mostrar, quero mostrar As raízes jogam Calma, calma Calma, calma Água Tem Você para Você para, você para e para você Aí, mantém, mantém para nós Vamos, vamos, vamos Arriba, vem! Vamos! Isso, não! Vamos! Vai! Vai! Trabalhar! Vai! 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 Vamos! Faz a sua! Faz a sua! Vai! A sua! Boa! Boa! Vamos! Um! Dois! Um! Boa distância! Vai! Sai! Sai! A sua! Vai de cima! Essa esquerda tem que estar em cima! Vamos! A sua! A sua! A sua! A sua! Onde? 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 Agora! Caramba! Agora! Agora! Bichis! Bichis! Se faz não pra se bater! Mais uma vez ela! 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 Pegou! Não deixa ele! Vamos para cima! Vamos! Segundo café! Curto! Vamos! Sai! 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 Vamos para Deus! Vamos para Deus! Vamos para Deus! Vem sim! Comeopes! Vem! Vamos na filha! tres! demanda! M... Vamos nascer! Vamos, Matheus, vamos, Matheus, vamos, Matheus. Vamos, Matheus, vamos, Matheus. Vamos, Matheus, vamos, Matheus, agora pega, pega, fica de baixo, de baixo pra cima pra mim. Vamos, Matheus, vamos, 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 vai direita, vamos, vamos. A barriga, o jogo dele. A barriga, levanta a mão, levanta a mão. Você vai ter bem melhor. Vamos, Matheus, agora pega, vamos, Matheus, vamos, Matheus, vamos, Matheus. Bota a mão, Matheus, vamos, Matheus. Para, Matheus. Usa direto. Vamos, Matheus, vamos, Matheus. A direita. Isso aí, Matheus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL